Esses nove volumes de processos são resultado das investigações feitas pela Corregedoria do DETRAN sobre um suposto esquema de monopólio na fabricação de placas de veículos no estado de Rondônia. Em fevereiro de 2015, teve uma reunião aqui no gabinete do diretor-geral, onde ele recebeu alguns fabricantes de placas, inclusive nessa reunião estava presente a deputada Glaucione, que acompanhou a reunião, e essas pessoas trouxeram algumas denúncias para o diretor. De acordo com o Corregedor, falhas foram detectadas durante o procedimento de credenciamento das empresas. Realmente ocorreram alguns vícios que macularam a portaria. O principal vício foi a publicação, o edital de chamamento foi publicado no dia 25 de setembro de 2014, uma sexta-feira, por volta de 11 horas no site do DETRAN, e quando foi até o final do expediente, que era às 14 horas, 21 processos tinham sido recepcionados, sendo que o edital de chamamento foi encaminhado para o diário oficial, e só foi disponibilizado no diário no dia 28, que seria uma segunda-feira. Portanto, o chamamento só estaria apto a partir do dia 28. As investigações continuam, e agora, numa segunda fase, vai ser instaurado um processo administrativo disciplinar, que vai apurar aí a conduta de cinco servidores envolvidos, sendo quatro efetivos e um comissionado. Nesta quinta-feira, o Departamento Estadual de Trânsito publicou uma nova portaria, anulando a de número 2980. A decisão da direção e da corrigidoria foi manter os serviços com as empresas que estariam credenciadas, até que se decida pela nova forma de credenciamento, seja ele por portaria de credenciamento ou por licitação. Dentro de 30 dias, será elaborada uma nova portaria ou deflagrado um processo licitatório para habilitar novas empresas.